Onde são as urgências? Onde são as urgências? Onde são as urgências? Onde são as urgências pediátricas? Onde são as urgências pediátricas? Onde são as urgências pediátricas? Há aqui uma farmácia. Há aqui uma farmácia. Há aqui uma farmácia. Onde é o elevador? Onde é o elevador? Onde é o elevador? Onde é o parque de estacionamento? Onde é o parque de estacionamento? Onde é o parque de estacionamento? Como vou para o edifício B? Como vou para o edifício B? Como vou para o edifício B? Onde é a zona dos exames? Onde é a zona dos exames? Onde é a zona dos exames? Onde é a sala de espera? Onde é a sala de espera? Onde é a sala de espera? Tem de ir ao balcão primeiro. Tem de ir ao balcão primeiro. Tem de ir ao balcão primeiro. Tem de tirar senha. Tem de ir ao balcão primeiro. Tem de tirar senha. Tem de tirar senha. Tem de dar entrada primeiro. Tem de dar entrada primeiro. Tem de ir ao balcão primeiro. Onde posso tirar senha? Onde posso tirar senha? Onde posso tirar senha? Eu tenho uma urgência. Eu tenho uma urgência. Eu tenho uma urgência. Eu tenho uma consulta agora. Eu tenho um exame marcado para agora. Eu tenho um exame marcado para agora. Quanto tempo está a demorar? Quanto tempo está a demorar? Quanto tempo está a demorar? Qual é o número de utente? Qual é o número de utente? Qual é o número de utente? Pode ajudar-me a preencher o formulário? Pode ajudar-me a preencher o formulário? Pode ajudar-me a preencher o formulário? Desculpe, o meu número já foi chamado? Desculpe, o meu número já foi chamado? Desculpe, o meu número já foi chamado? Desculpe, o meu nome já foi chamado? Desculpe, o meu número já foi chamado? Desculpe, o meu número já foi chamado? Qual é o consultório? Qual é o consultório? Qual é o consultório? Pode aguardar em frente ao consultório 80? O paciente está nos cuidados intensivos. O paciente está nos cuidados intensivos. O paciente está nos cuidados intensivos. A cirurgia já terminou? A cirurgia já terminou? A cirurgia já terminou? Como correu a cirurgia? Como correu a cirurgia? Como correu a cirurgia? É possível falar com o médico responsável? É possível falar com o médico responsável? É possível falar com o médico responsável? Pode chamar um enfermeiro? Pode chamar um enfermeiro? Qual é o horário de visita? 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 quando tenho de cá voltar quando tenho de cá voltar quando tenho de cá voltar posso ter uma cópia do meu registro médico posso ter uma cópia do meu registro médico posso ter uma cópia do meu registro médico